Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E o Zelda, o choro do reino, o Tears of the Kingdom, saiu e está sendo muito bem recebido. Possivelmente será o jogo do ano ou um forte concorrente a jogo do ano. Embora seja um jogo que se mantenha muito parecido em vários aspectos com o original, ele adiciona diversas coisas que dão um ar novo na gameplay e muita diversão aí. Vamos ver o que estão falando sobre esse jogo e comentar um pouquinho sobre o Tears of the Kingdom. Então, antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. O Zelda Tears of the Kingdom é uma continuação do Breath of the Wild, onde se passa alguns momentos depois dos eventos do jogo anterior. Como ele é uma continuação meio que direta, sim, ele manteve muitas semelhanças do jogo anterior, alterando outras. A primeira grande semelhança é o Mapa Mundi. O Mapa Mundi, ele é o mesmo, assim, o mesmo em formato, é o mesmo local que se passa. Entretanto, devido aos eventos do jogo, tudo está muito diferente. Muitas coisas mudaram, muitos itens provavelmente estão em lugares diferentes, outros de fato estão em lugares totalmente diferentes, alterações em planos, alterações em algumas geografias. Muitas coisas mudaram, tá? E por mais que isso possa soar, assim, ah, é o mesmo mapa, pô, então é meio que deve ser. Teve uma adição de algo bem maior também, quase de um tamanho desse mapa no jogo, tá? Não vou falar aqui, talvez vocês tenham visto aí, né? Agora que as reviews saíram aí também, como eu vi. Então, esta área nova, ela realmente é uma área bem abrangente, tá? E são duas áreas, uma menor e uma maior. Uma delas é a Ilha do Céu, que a gente viu em vários teasers, né? São vários blocos que tem no céu, que adiciona mais formas de você explorar o mapa, né? Mais parte de mapa. E este outro pedaço de mapa aí também, que implementa bastante no jogo. E serve pra contrabalancear justamente esse mapa, que é o mesmo, tá? Mas ali ele dá um ar totalmente de coisas novas e tal. E pra quem jogou o Breath of the Wild há uma pá de tempo, vai notar que tá muito diferente. E vai, tipo, você já esqueceu muitas coisas, então vai aparecer algo novo pra você, tá? Em questão do combate também está literalmente a mesma coisa, tá? As armas ainda são quebráveis, os escudos, você tem as armaduras, você tem aqueles efeitos de frio, calor. Você tem que equipar sets ali relacionados a frio, calor. Funciona exatamente da mesma forma. Tem os shrines aí, que também são ali, os shrines estão agora em locais diferentes, mas são shrines ali também, que a gente faz diversos desafios, tá? Então nessa questão de combate ali, é a mesma coisa. Uso de itens, lançar itens, arco e flecha, literalmente tudo é o mesmo sistema de combate do Zelda anterior. Ainda é o mesmo sistema de vida, estamina, corox como coletáveis, só que tudo, né? Em posições diferentes, alternados, enfim, né? Pra dar aquele ar de diferença pra você não saber onde já tá tudo, se você jogou o Breath of the Wild, por exemplo. Então isso aí totalmente está diferente. Agora as mudanças que são ali o ponto alto desse jogo. E como a Nintendo conseguiu ali simplesmente se inovar, não inovar tanto, mas nisso que ela inovou é o suficiente pra mudar e muito o esquema de como funciona o jogo. E isso é muito legal, cara. Primeiro é que agora, né, você não tem as torres desbloqueáveis. O que você desbloqueia é uma torrezinha, só que ao invés de você escalar e tal, você tem que descobrir como abri-la ali no chão mesmo. E elas, né, te lançam muito no alto. Uma coisa ali é que o jogo, então, possui muito mais formas de você planar e chegar em locais altos. Ou seja, muita daquelas escaladas que tinha no Breath of the Wild acabou. Diminuiu bastante, na verdade. O jogo ficou mais fácil de você planar em locais altos e alcançar locais mais altos, por causa que isso faz parte da mecânica do jogo. Outra grande diferença, óbvio, é nas habilidades do Link que já foram reveladas, já foram mostradas e que dão um ar totalmente novo pra gameplay. Você pode basicamente fundir qualquer coisa, né? Você pode, sei lá, você tem uma espadinha e tem uma outra espadinha no chão. Você pode fundir duas espadinhas e fazer uma espada maior. Você pode fundir, sei lá, uma maçã numa espada, uma maçã no escudo, uma pedra no escudo. E, enfim, isso também dá alguns efeitos diferentes pra arma e no cenário. E isso é bem interessante, cara. E também com isso, né, não só nas armas e nos escudos, como também em objetos. Então tem diversos objetos que são fundíveis agora. E isso dá diversas formas do jogador passar pelo mesmo trecho. Tem trecho ali que você pode, por exemplo, fazer um barquinho pra passar. Você junta várias madeiras e faz um barquinho. Mas se você quiser, você pode cortar todas as madeiras, fazer uma linha de madeiras de, sei lá, 20 madeiras e criar uma ponte gigante e tacar ali. Então, assim, é um jogo que faz... É uma coisa que eu gosto muito disso em jogos, né? É isso. É você ter diversas formas. Isso me lembrou muito o Prey, inclusive. Diversas formas de você passar o negócio. E, às vezes, é um negócio que você faz uma gambiarra absurda. Você não sabe se aquilo tá certo ou não, se aquele era o jeito certo de passar. Mas você passou daquela forma, né? E esse fundir é muito interessante. Então, tem diversas coisas que pode fundir, tipo rodas e criar, tipo, um carrinho. Enfim, e é interessante que o jogo vai apresentando isso. Chega ali em momentos mais à frente do jogo que, simplesmente, ainda tem coisa nova ali pra você implementar e você juntar que você não sabia que existia, né? Então, assim, é uma novidade muito incrível isso que se chama de fundir, né? Você pode, literalmente, fazer coisas extremamente criativas. Eu tô muito ansioso pra ver, né? Além das criações que a gente vai ter, básica ali do jogo, o que a comunidade vai aprontar. Porque com as habilidades que eram mais limitadas no Breath of the Wild, os cara faziam umas paradas muito loucas. Isso aqui, cara, a imaginação da galera vai longe. Os cara vão criar umas paradas muito insano com isso aqui. E, claro, que essas habilidades são utilizadas justamente pra você passar de shrines, resolver puzzles em geral, pelo mapa, etc. E puzzles bem criativos e bem diferentes conforme você vai jogando, mesmo chegando no final do jogo. Muita coisa nova ainda vai acontecendo, situações novas vão sendo apresentadas. Outra habilidade do Link é de retornar no tempo ali. Mais ou menos parecida com aquela habilidade que você podia pausar o tempo e você acertar o objeto e ele acumulava energia cinética e saia voando, né? Só que agora ele realmente rebobina o tempo. Então, se um objeto cai, você pode usar essa habilidade e vai rebobinar e o objeto vai subir. Se é utilizado, né, já pode imaginar que diversas formas. E também outra habilidade que dá uma área de exploração muito diferente, que é o Link poder subir, emergir em superfícies, como foi mostrado no teaser ali, por exemplo. Então, tem um teto ali, o Link pode entrar naquele teto e subir. Subir teto de casa, subir base de montanha e subir do topo da montanha. Simplesmente entrando, nadando por dentro do chão. É muito fenomenal, tá? Então, as habilidades é o ponto alto e dá muita coisa nova de mecânica de gameplay pra você fazer dentro do jogo. E é o que eu falei, embora muita coisa se mantenha, né? Essa adição aí é algo muito especial que realmente segura o jogo ali como um ar, que dá um ar muito novo pro jogo, na verdade. Uma coisa clássica que voltou também são as Dungeons, né? Que a galera queria muito saber como que seriam as Dungeons e se voltariam a ser as Dungeons clássicas. Elas estão de volta e bem criativas de você passar, ou até chatas, de você passar ali e ficar em vários momentos resolvendo puzzles e etc. Uma boa adição aqui que eu vi também, que achei muito interessante, é o fato das receitas. No Breath of the Wild, né, você juntava ali pra fazer as receitas, você podia checar a receita de itens já criados. Entretanto, se você não tivesse mais, você usou todos os itens, como que você fazia o item de novo? Você lembra? Não. Você tirou prints? Você tinha que tirar prints. Você tirou prints? Não. Então já era, meu amigo. Agora, toda receita é descoberta, vai pra tipo uma espéciezinha de livros de receita e você pode ver ali a receita que foi feita. E também pelo ingrediente, você pode ver todas as receitas que já foram feitas daquele ingrediente. Então isso é muito bom, é comida, é algo muito essencial nos jogos. Então, assim, é algo muito bem-vindo. E por último, a dificuldade do jogo. Guys, o jogo tá bem hardcore. Às vezes, mesmo com quantidade alta de HP, golpes de inimigos podem dar até hit kill, tá? Assim, acredito que vai ter uma galera reclamando, talvez, da dificuldade desse jogo. Que tá bem mais elevada que do Breath of the Wild, cara. Então, a gente pode ver uma reclamação aí do pessoal ali em breve, tá? E assim, inimigos simples, às vezes, tiram... Às vezes, tá com muita vida, muito coração. Tiram mais que a metade, dependendo do golpe. É insano, tá? Ou é hit kill direto. É muito louco isso aqui. E pontos negativos desse jogo. Claro, né? É um jogo que está rodando no Switch. O Breath of the Wild vai fazer milagre. Pelo que eu vi, esse aqui também não tem grandes saltos gráficos em relação ao Breath of the Wild. Não é algo muito absurdo, não. Tá? E existem, sim, quedas de FPS em alguns momentos. Mas é muito milagroso o que a Nintendo faz com esse jogo desse port com seu hardware ainda, cara. Eu acho muito insano isso, né? E são ali, render de distanciamento ali, de campos de visões distantes. Que são muito, ainda, tipo, que são bons, de certa forma, pro hardware desse console, né? Então, assim, a Nintendo não consegue fazer, né? Mas tá chegando no limite já. O Breath of the Wild já usava muito o limite do console. E agora já tá chegando ali o momento da Nintendo já pensar no seu próximo console. Porque tá ficando pesado as coisas aqui. Mas o jogo, embora tenha quedas de FPS em alguns momentos, eles não são todos os momentos. E não é, às vezes, explorando o mundo, sim. Às vezes, trechos específicos do jogo. Outra coisa que eu vi muita gente elogiar, né? Antes do jogo sair, era o Link caindo, né? Lá da ilha do céu, assim. E sem load nenhum. E tem momentos no jogo que ele, tipo, congela pra fazer um load e retorna. Pelo que eu vi, são momentos bem raros, mas acontece. E, por último também, né? De Ruim, é a dublagem. Assim, o jogo, ele tem cutscenes legendadas, faladas em inglês, óbvio, né? Não tem em português isso aqui. Que também a gente pode adicionar como um ponto negativo aqui. Mas, né? A dublagem só fica em cargo das cutscenes. Depois das cutscenes, mesmo que seja uma missão principal, o personagem fala ali e só aparece o textinho embaixo. Pô, Nintendo? É seu jogo carro-chefe, basicamente. Junto com o Pokémon, é seu carro-chefe. E assim como o Pokémon é só um trechinho com dublagem, a parte normal do jogo não tem dublagem, o certo seria o jogo inteiro ser dublado, né? Tô falando em inglês, porque em português aí já é um outro caminho. Mas o jogo devia todos terem falas, né? Pessoas falando e não só texto. É um... Cara, é a franquia principal deles, né? É uma empresa com grande orçamento, é uma franquia que vende muito. O Pokémon consegue ser pior ainda, que Pokémon até nas cutscenes é mudo, pelo menos o Zelda não. Mas isso daí é um ponto que deve melhorar e que deveria vir nos próximos jogos aí de Zelda e Pokémon também implementando aí. Mas enfim, cara, eu acho que esse jogo sim vai concorrer a jogo do ano, cara. O jogo tá incrível, tá sendo muito bem recebido. E, né, a gente vai ter o Starfield, que talvez seja o seu grande concorrente, e a Bethesda vai precisar fazer um excelente trabalho nesse jogo pra gente ter boa disputa aí, tá? Eu ainda acho que se a Bethesda fizer um bom serviço, a disputa vai ser bem interessante de se ver. Porém, eu acho que talvez o Zelda possa levar novamente um prêmio. Não sei como é que vai ser pela questão do fato de que o jogo não é extremamente inovador. Assim como foi o critério que a gente falou lá do God of War, lembra? Ele tá muito parecido nesse quesito. É um jogo que é a mesma base do outro jogo, embora adicione diversas mecânicas diferentes, conteúdos, itens e etc. Ainda não é um jogo extremamente inovador como foi feito no Breath of the Wild. Mas dependendo dos concorrentes desse ano, ele leva sim, porque se o Starfield não for o que prometeram, ou se ele não sair esse ano, sei lá, daqui a dia, é caminho livre pra esse jogo aqui ganhar fácil. E é isso, meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau!